E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Curtiram o quarto dia da construção? E agora, estão ansiosos para esse último dia, para o quinto dia do curso intensivo? E aí, será que a guitarra do Vinícius vai tocar? Vamos ver, né? Assim, para mim, que nunca tinha mexido com madeira, né? A parte mais difícil, obviamente, foi a parte de dar forma à madeira. Todas aquelas questões ali de raspilhar, lixar, realmente dar o formato da madeira. Nunca tive contato nenhum com madeira na minha vida, nunca trabalhei. Se inscreva no canal. Seguindo as orientações, obviamente, tudo direitinho. Cara, não tem como sair errado. E o resultado é esse aqui, cara. Muito legal. Acabamento em True Oil, né? Bacana demais. Tocabilidade está excelente, reguladinha, ação de corda baixa. A guitarra sem ruído, silenciosa, sem blindagem. Não está com blindagem, né? O circuito elétrico foi... a gente fez bem limpo, né? Muito limpo. É, e assim, não tem ruído, né? Recomendo aí, pô, o curso, pra quem quiser, quem já tem esse... quem já teve esse contato com a luteria, né? E pra quem já trabalha com isso, ou quer aprender, pô, eu indico aí muito, muito legal. Muito conhecimento, um pouco tempo. Uma semana, curso intensivo. E assim, cara, aprendi... um mundo de coisas e eu sei que ainda tem muita coisa pra aprender. E assim, cara, aprendi... um mundo de coisas e eu sei que ainda tem muita coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso?